Aqui é uma tradição todos os domingos na feira de balsas. O tocador já está suado, nós já estamos perto do meio-dia e o forró na feirinha do Dedé não para. No outro lado, a venda de produtos que são tradicionais na região, como é o caso da galinha caipira. Mas tem mais, tem frutas, tem de tudo aqui. Aqui, você vai conhecer um pouco do que acontece na principal feira de balsas, no Maranhão. Bem pessoal, nós estamos aqui na cidade de balsas, Maranhão, na feirinha do Dedé. Essa é uma feirinha que fica aqui na avenida Contorno, na cidade de balsas. Uma feira muito tradicional nos dias de domingo. Nós vamos começar aqui a conversar com os feirantes, com o pessoal da feira, para dizer como é que funciona. Estou aqui com o Raimundo. Raimundo, o que é que nós temos aqui tanto na feira? Rapaz, nós temos de tudo, tem um pouco. Tem a galinha caipira, tem porco, tem a broba, tem melancia. Nós temos a melancia padrão, que eu vou mostrar para vocês aqui. Melancia, para arrebentar a boca do Valão, vendendo em grosso. Raimundo, se eu quiser comprar uma melancia dessa, eu compro por quanto? R$ 8,00. A broba aqui a partir de R$ 5,00, não sei a broba. A partir de R$ 5,00? A partir de R$ 5,00. Cozinha ligeira. A vi Maria, debaixo do braço, botou, cozinhou. O que é que nós temos mais aqui na feira do Dedé? Nós temos umas coisas boas aqui. Nós temos azeite de coco, babassu. Tradição, azeite de coco, babassu. R$ 45,00, não existe. Deixa a carne de sol cheirosa. A vi Maria, primeira. E nós temos abacaxi também na promoção. Quatro abacaxi por R$ 10,00. É só aqui na feira. É só aqui. Eu andando ali na feira, o que é que eu vou encontrar mais? Rapaz, você vai encontrar com muita coisa. Mas você vai encontrar carne de bode, vai encontrar galinha caipira, vai encontrar banana, vai encontrar abacate. Você vai encontrar o que mais, meu Deus, abacaxi, cheiro verde, alface, de tudo tem um pouco. Raimundo, é tudo produto tradicional, tudo produto da região. Tudo produto da região, direto do produtor, para o consumidor comer barato. Isso aí existe aqui. Agora, pessoal, nós estamos entrando aqui na parte onde vende carnes, galinha caipira. Eu vou conversar aqui com o feirante da feira. Qual é o seu nome? É o Zé do Queijo. O senhor Zé do Queijo, o que é que nós vamos encontrar aqui na feirinha do Dedé e o que é que o senhor trouxe para vender aqui hoje? É, tudo de um queijo, a galinha caipira, viva e abatida, né? E um preço bom, R$ 50,00, R$ 60,00, preço amigo, né? Hoje o senhor trouxe galinha de quanto? Trouxe até de R$ 50,00, R$ 60,00, R$ 70,00. Bem, já aqui nessa outra banca nós temos aqui umas verduras, banana, tem a cebola, tem o tempero, tem o cocozinho, ó, para misturar com o uísque, dá para o doente, o azeite de coco, o amendoim, para deixar o homem forte. Meu amigo rei, o que é que nós temos aqui? Aqui nós temos a pimenta do rei moída, tem o azeite de coco, tem o mel, tem o óleo de buriti e tem rapadura com amendoim. Agora me diz um negócio, olha, eita, cantidiano, rapadura com amendoim, vai deixar nós, vamos entrando aqui, pessoal, para a gente ver mais produtos aqui da feirinha do Dedé, aqui você vai encontrar de tudo, é, muita gente, a movimentação, aqui nós temos carne de porco, carne de bode, carne de carneiro, tem de tudo um pouco aqui na feira, olha só, Juarez, De um lado aqui nós temos aqui a carne de porco, agora, para completar, olha a fava, para misturar, favazinha boa, o feijão, nós temos aqui a farinha também, eita, Juarez, mostra aqui, olha, doce de buriti, a raspa do doce de buriti, você só encontra aqui na feirinha do Dedé, aqui é tradicional. Vamos ver, vamos falar com esse rapaz aqui, como é aqui na feirinha? A feirinha está boa demais aqui do Dedé, estamos vendendo abacaxi de São Domingo do Maranhão, de São Domingo do Maranhão, e estamos vendendo quatro abacaxi a dez reais, por gentileza, o pessoal daqui são tudo bacana, eu gostei de... Só vem do São Domingo para poder participar aqui da feirinha? É, na feirinha do Dedé, estamos aí, bacana, e eu achei bom aqui a feirinha... De São Domingo do Maranhão? De São Domingo do Maranhão, é... Rapaz, é longe... É, é longe, e tem quatrocentos quilômetros, quatrocentos quilômetros, e aqui... Quanto tempo você já frequenta aqui a feirinha? Ah, estamos com muitos, muitos dias, nós estamos com mais de sessenta dias que estamos aqui na feirinha do Dedé. Aqui nós vamos achar o que, aqui nessa parte? Panelada, chambariz, sarapaté de porco, de bode, galinha caipira, e fora as verduras fresquinhas, salgado, tudo que você procurar aqui tem. E a turma procura muito aqui, depois da sexta, do sábado, aquela ressaca, para levantar. A mais que procura é panelada e o sarapaté de bode. Deixa mesmo... Com cuscuz, arroz... Não, só com arroz. Com arroz, hein? É. E o caldinho? Cuscuz, café, leite, mas em outras bancas, agora aqui só é comida. Bora mais pra frente, Juarez, que aqui você vai encontrar de tudo. Nós temos mais outra feirante aqui, vamos pra cá, vamos pra cá, temos mais outra feirante. Rapaz, essas panelonas, tudo grande. Tudo grande, tudo cheio, meu filho, aqui vem tudo cheio. Eita, cantidinha, olha. Panelada, olha. Sarapatelza em ferro, vendo aqui com a Diana. Pronto, aqui nós temos mais de tudo. De tudo, meu filho. Aqui é a feirinha do Dé Fialho, que é de primeira Dedé, mas agora é Dé Fialho, né? Que é da família Fialho, que é nossa família, entendeu? Do vereador Painha, que é meu irmão, né? Então aqui vende de tudo um pouco. Quem quiser ganhar o dinheirinho, vem pra feirinha de domingo, viu? Que aqui ganha mesmo, viu? Só quem não quer trabalhar, mas quem quer, não é não? Pode vir pra feirinha. Com certeza. Vem pessoal, aqui na feirinha do Dedé, a gente encontra também até um forró. Nós vamos entrar lá pra falar com o cantor agora. Bora, Juarez. Vamos pra cá, forrozão bom. É, gente, é o seguinte, é muito bom, é muito legal. Primeiramente, quero parabenizar todos vocês que marcou presença. E também, em primeiro lugar, Deus. E, segundamente, vocês que marcou presença. Cantidiano, é o seguinte, pessoal. A gente tá aqui ao vivo, na reportagem, pro Cantidiano Freitas, da TV Inovadora. É o seguinte, vamos fazer a matéria, levar vocês aqui pro Brasil inteiro, a feirinha do Dedé. A gente quer demonstrar pra todo mundo. Agora eu quero uma animação. Cadê o povo de bolsa? Eita, rapaz, forró pesado. Como é aqui a festa da feirinha? O prefeito do Bênis de Bolsa, parabéns, Bênis de Bolsa. Parabéns, ganha a intenção aí. Já tomou uma, ó, que já tomou hoje. Vamos parar com o cantor agora, cadê. Vamos parar com o cantor. Cantor, vem cá. O nome do cantor. Rubinho dos Teclados, aqui ao vivo, pra toda a galera. Obrigado, vocês são nota 10, hein? Ei, Rubinho, aqui é todo domingo esse forrozão. Todo domingo aqui, no Altas Hora. Rubinho dos Teclados, toda a sua equipe aqui fazendo show. E agradecendo toda a galera que tá hoje aqui em peso. Cantidiano Freitas na TV. Cantidiano Freitas na TV e nós juntos. TV Inovadora. É Inovadora, nós juntos, até o talo, se Deus quiser. Valeu! Faz um povão aqui, Juarez. Povão aqui, bom! Até a noite. Eu gosto de ir direto, eu que ir direto. Aqui é casa cheia, o Caiu do do Brega. Não tem pra ninguém, não. É casa cheia. Caiu do do Brega, o rei do Brega. Mas também. Saí pelo mundo, ao amor de um amor. Sai para lá. E fazer amor. Não abandonou o mundo. Sozinho. Não beijar com o amor. Agora que eu gostei. O amor que eu queria. Tchau, tchau.